Eu não posso compreender a Bíblia se eu não compreender a colonização. Jesus não se deu em tempo de colonização e Deus guarda com Deus que é rei de reina. Tem cinco princípios de filosofia griega tocante liderazgo com a ser adoptado de Romano. É importante para compreender que o Romano ainda existe. Agora que o Romano cai para o outro, ou desintegra, ela pode dizer algo que não se chama Europa. Querém, Europa e Roma desintegra. O Romano não estava a governar, reina fora da Inglaterra até África. Eu vou acabei de ver se eu não acabei de ver ainda. Quando você é nacionista da Europa, da Inglaterra até África, você tem um fundo filosófico de filosofia griega, com a ser exportado de Romano. E o Romano não estava a educar, governar e não estava a controlar o pensamento do mundo. O local com a ser mais perigoso é o opressor que a sua cultura de religião e educação e caminando por a ser mais perigoso. Não é só algo para a coisa aqui que te prende em boca a vez, para que nunca saia do sistema. Até que o sentimento de um traidor se abandonou na religião e credência. Então, eu pensei que a gente estava a pensar que amanhã você tem tal religião e o homem morre de tal religião, mas não sabe o que é coisa de comer e beber, e que a mim talvez não vai mais a mês. Mas é coisa que tem que emprestar na mente. Quando a gente diz que o Romano não estava a educar, governar e não estava a controlar o pensamento do mundo. Cada vez que a gente está em casa, não tem que ter qualquer país para estar, cinco coisas para a gente ver com a alaga como na marca atrás. 1. Missa, School, Santana, Buicentrum, Colodi, edifício, e que isso não está em nosso país. Mas a gente vê sempre as quatro coisas juntos. School, Missa, Santana, Buicentrum. Onde que a gente vai no mundo, está em mesma maneira de ser mercadoria. E psicologicamente, é ser empreendedor de um bom mente. Tem nossa turma e cultura aqui, também ouve na corção e nos acertar isso aqui, sem compreender que significado é isso aqui. Se nós queremos liberar nós mesmo, nós mesmo compreender o princípio fundamental aqui. Não está bem a base de uma religião, mas está bem a base de quem é o opressor que alora e com a manter sua filosofia vivo. E o Império Romano sempre a dominar o mundo. Mas está a ensinamento do Griego. E sempre o Griego está sempre a ensinamento. em Esaque também na libreria e na ideia de lei e teoria e na filosofia, mas nunca não exporta ou executa Esaque. Mas o Romano não se a que Esaque usa Esaque e a vira grande. E não tapa o domínio, mas não é uma bizarra e território de Inglaterra e da África. Não se aquece em um rato, mas não se trata de um ponto em que eu não consegui. Mas há muitas coisas que nós possamos de história para nós compreendermos nós, e agora eu vou realizar o problema na Holanda. Nós temos que compreendermos que nós sabemos da culpa da Holanda para um e outro para basta tempo, com razão ou não razão, mas nós vamos passar e seguir aqui tranquilo, para que nós possamos opinar livremente depois. Para que nós siga, que nós nos aquecemos com o Imperio de Romano a cada um, para desenvolver o Reino Unão, de maneira França, Espanha, Bélgica, Portugal, Britânica, e o que a sociedade está, nós começamos a expandir. Nós expandimos por meio de colonização, e nós estamos interessados em parte do Ocidente, parte do Oeste, que nós estamos aqui. E nós temos que Columbus estar em uma imagem. Columbus está em um italiano, e está em uma etapa de Roma, e um italiano para a etapa de um e outro. Columbus está em uma expedição para o governo romano, e não tem que financiar. E depois, ela vai ser que a Espanha, e o reino de Espanha, e a gente tem que financiar o reino de Espanha. E depois, ela vai ser que o reino de Espanha, e tem que ter três barcos, e a atras, e financiar a gente. E agora, a cidade de Espanha, ela vai chegar em uma isla de Bahamas, ou uma isla de Chiquico, ela chama San Salvador, que ainda existe. E na época, ela vai ser que o primeiro curso, pois ela vai ser que o nome da igreja católica, que tem que ter uma religião e cultura romana. E quando ela vai ser que o nome do reino de Espanha, que é financiar, pois a maioria das islas do Caribe tem um nome de Espanha, pois ela vai ser que o nome do reino de Espanha, pois ela vai ser que o reino de Espanha, e ela vai ser que o reino de Espanha. que ela vai ser que o reino de Espanha, pois ela vai ser que o reino de Espanha, que é um nome do reino de Espanha. E o nome do reino de Espanha, que é um nome do Reino de Columbus. Venezuela, a maioria não está em Espanhol. Você tem que compreender que não é financiar o primeiro viagem e afirmar o governo como o primeiro e o dominar todos os habitantes de Antampe. Depois é francês, não é bem, não é assim, não é parte. Depois é inglês, não é bem e não é assim, não é parte. Você tem que compreender que o reino toma ovo e a hora e a língua e o país da Pápia. Você tem que compreender que não é colonizante a área do Ocidente. A América também estava para me afirmar do Espanhol e depois o Espanhol não é ser atacado em inglês e não é afirmar que é parte dos Estados Unidos. que não é colonizante a área aqui, e quando você tem que ter um reino expandido para a glória de um reino e território. Quando você tem que ter um reino, você tem que ter um reino que está passando aqui. Porque se você quer compreender a Bíblia, você tem que ter um princípio aqui. Porque Deus é um rei. A gente tem que ter um reino aqui e que tem que ter um reino e todos os reino aqui que é expandido em território. E tem que ter um reino aqui que tem que ter um reino de Caribe, Sur-America, Médio-America e Norte-America, e também não tem que ter um reino de riquezas para o país. Tanto é ouro, diamante. Também não tem que ter um reino de Caribe, mas não tem que ter um reino de agricultura. de compasso que é uma sociedade de agricultura, pois isso é que é um bom terreno que é um poderoso. Pois agora, na área aqui da Caribe, América, etc., realizamos um terreno e aprovação de três habitantes para o poder. Ainda, a força de limites, armas, etc., é habitante de um poder-entendido. Ainda não há um poderoso, mas o poderoso é que é difícil. A português, a promenade para o poder-entendido em África, é que é um poderoso mais terreno, e que é um poderoso. e não. Assim é o dia. Essa é a história que nós não conhecemos normalmente que é a realidade que os africanos aqui estão mais fortes que a gente descobriu a parte do Caribe aqui. Para viver mais largo, duradíssimo, está mais robusto. Quando a gente está só, os indios estão no poderá manter a carga de opressores que tem uma espécie de africano que manda entrar para a plantação e literalmente é um animal. Miscos com buei. E africano está para dar inã para trahar inã e comércio de esclavo a virar uma realidade. Essa aqui está para dar puro economia. E um cativo não acer cumprir for de continente africano para motivos de amor. E estava para dar puro economia. E essa aqui não acambia mais. Agora nós temos um problema com o começo de transportação que está tomando o lugar e vamos para dar puro economia. E o começo de conto e reino na angita se e saque. E o francês na ase. E o espanhol na ase. E o português na ase. E o britânico na atrapa ase. Na atrapa ase. Negócio com a gente. E na as corra africano na passo na atrapa mais duradero. As se na atrapa ta rasa hende passo na atrapa ta fuerte. Na atrapa ta pône e homem de mais forte junto com a mulher de mais forte para não põe a unha quando vai vira cativo de mais forte. E isso é e elemento de awe. E depois a nossa perda famílha na passo e o preso não atrapa tinhcunis. Se por exemplo boc casa atrapa forte e abo atrapa asfac na loquite foi bo e pône junto com outra mulher forte de unha outra parede camina su casa e pône na junto que a men assine que é destrucção de componente família hasta psicologicamente a vira realidade do de economia. pa boc porra porra ben unha cativo fuerte tinh sentido na tabata e mas sen pa unha cativo fuerte se acu e tabata cativo hombo de môe pois es es concepto a web pregunta ta kong humano por a has es 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 humano es 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 lider de kutaba has es 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 Porque a ideia ou filosofia de liderança de igreja é uma ideia equivocada em comparação com a Bíblia. Bem, eu tenho a contestar, Pavo, mas não está bem a gente aqui, que amanhã eu vou comparação com a Bíblia, que a Kiko apontou com a Bíblia, que a Kiko apontou com a Bíblia em comparação com a Bíblia. Mas eu espero que a Kiko apontou com a Bíblia em comparação com a Bíblia em comparação com a Bíblia em comparação com a Bíblia.